Joel Piene, então, fechando a roda. Exato, o que tá em jogo, quais serão os termos de negociação no novo governo Bolsonaro, sabe? Demonizou-se essa ideia do toma lá da cá, e é preciso ser dito, o toma lá da cá, feito dentro da lei, não estou falando de corrupção, não estou falando de propina, coisas que saem da legislação, feito dentro da lei, é mais um jeito que um governante tem de governar, porque a política não é feita só de ideias, a política é feita também de interesses, interesses de partidos, interesses de bancadas, de grupos de pressão, e o político, pra conseguir algo que ele prioriza, ele vai precisar atender em parte os interesses de outros grupos, que não são o dele, isso é fazer política, o Brasil é um país com muitos interesses distintos, pra que andem todos juntos, é preciso fazer isso, toma lá, da cá, eu te entrego um pouco aqui, e você me entrega um pouco ali, isso é fazer política, o Bolsonaro tá praticando um pouco de toma lá, pros ruralistas, pros evangélicos, provavelmente pras polícias, aí é toma lá, entrega, o poder é de vocês, e não tá cobrando nada em troca, isso é muito complicado, essa conta não fecha.